O Ministro de Agricultura, Nery Guerra, vem a Caicó e ao Ceridó, principalmente no município de Caicó, zona rural. Como é que o senhor vê também esse desejo do povo também de melhorias aqui para o sertão de Caicó, ministro? Na verdade eu pude perceber que as pessoas estão muito estimuladas aqui, tem uma vontade de fazer as coisas acontecerem e infelizmente tem bastante dificuldade. Então eu vim aqui hoje conhecer de perto o Caicó, nosso presidente da Câmara nos convocou para que viéssemos juntos e com certeza eu saio com uma imagem muito positiva no sentido de ver que tem uma comunidade organizada que vai atrás para resolver seus problemas. Mas vejo também que tem, diferente de outras regiões do nosso país, tem muitas dificuldades e que o governo precisa estar muito presente. Eu assumi há 15 dias o Ministério da Agricultura e a nossa atuação vai ser muito forte aqui no semiárido. Nós vamos dar uma atenção bastante especial. Tem a questão da passagem aqui do bari e nós vamos liberar o recurso de 250 mil para resolver isso. Assim como nós vamos dar bastante atenção na questão do abastecimento do milho, da questão da irrigação, de liberar recurso para fazer irrigação e principalmente trazer água para as pessoas. A reivindicação das maiores foi a questão do milho, não é, ministro? É, na verdade a questão do milho, a presidente Dilma nos determinou ainda no ano passado, está vindo, nós mandamos para o Nordeste, para todos os estados do Nordeste, mais de um milhão de tonelada de milho. Aqui para o Rio Grande do Norte teve algumas reclamações, mas é importante que a sociedade saiba que nós passamos de 18 mil que era atendido no balcão da Conab para 280 mil. E eu vou voltar à Brasília, vou verificar exatamente a demanda dessa região e nós vamos dar uma turbinada para que o nosso produtor aqui tenha acesso a um preço justo, né, num momento de dificuldade para aumentar o volume também. Prefeito de Caicó, Roberto Germano. Prefeito, o ministro vem a Caicó, vem ao servidor pela primeira vez com o ministro. Por isso, é um ponto positivo para a sua administração? Com certeza, né, não é todo dia que você recebe a visita do ministro de Estado. Então, é um momento em que o deputado Henrique vinha participar de um evento da UAB, teve a sensibilidade de convidar o ministro da agricultura, já que nesse evento da UAB vai se discutir sobre a seca. Então, mais importante do que isso, para que o ministro possa vir, possa discutir, possa ouvir, possa ouvir reivindicações, conhecer a realidade do nosso município, conhecer a realidade que a gente atravessa aqui e também poder assumir compromisso e melhorar a estrutura das nossas comunidades com relação à questão hídrica do município de Caicó. Roberto, o ministro assumiu o compromisso aí de público para a construção de uma tão sonhada passagem molhada do rio. O senhor vai cobrar, Rio Barra Nova, você vai cobrar também junto ao Henrique, junto à evolução, esse trabalho aí? Com certeza, é uma reivindicação antiga da comunidade, nós já temos o projeto pronto, já existiu uma emenda do deputado João Maia, mas infelizmente não foi possível, através da Sudene, por contingenciamento de recursos, mas o ministro assumiu o compromisso, ele vai dar na próxima semana, abriu o sistema do CICOM para que a gente possa cadastrar a proposta e empenhar, liberar para que a gente possa fazer o sonho, realizar o sonho da comunidade do marido, mãe, ou já que aqui há um grande escoamento da produção com relação à cerâmica que é feita aqui, então há necessidade urgente da construção dessa passagem molhada. Álvaro Dias acompanha também aqui a vinda do ministro da Agricultura, Caicó. Deputado Álvaro, a importância do ministro vir a Caicó e o servidor para o senhor? É muito importante, porque realmente nossa região, que é uma região pobre, vive em dificuldade, sofrendo com os efeitos de secas constantes que se abatem sobre a nossa região, é importante que o ministro de Estado venha conhecer essa realidade para a partir daí poder elaborar projetos, ter mais interesse para liberar recursos e projetos para desenvolver e melhorar a nossa região. Álvaro, foi citado pontos importantes lá, como por exemplo a passagem molhada, que vai melhorar a vida daquele povo do Marinho e do Maioso, né? Pois é, você vê que inclusive o ministro chegou a surpreender pela alegria que o povo estava tendo por receber um direito fundamental, que é o direito a ter água com os poços tubulares que foram perfurados e instalados. E se comprometeu também a liberar recursos agora para construir a passagem molhada, já que quando os rios tomam água, fica difícil o trânsito e a passagem das pessoas naquela região. Então é muito importante ele ter vindo para ver, presenciar, assistir logo as dificuldades do sertanejo e do ceridonense. Qual a avaliação que o senhor faz dessa visita à região do Ceridó? É muito importante, é com muita honra que, como dá pela OAB para debater a seca, né? Eu assegurei que compareceria e fiz mais. Eu convidei o ministro da Agricultura, é a primeira vez que o Ministro da Agricultura vem a Caipó, é a primeira visita dele ao Estado do Nordeste, depois de três meses, três semanas que assumiu, e eu queria que ele viesse para exigiar esse encontro, esse evento, pela sua importância. Então estamos aqui para debater a seca, buscar soluções para o futuro, e com a presença avalizadora e avaliadora do ministro da Agricultura, que é do PMDB, que é nosso companheiro e que atendeu o nosso pedido. O senhor vê que é a questão dos pipeiros que pararam por falta de pagamento do governo federal. São vários carros-pipes que abasteciam a região do Ceridói. Agora estão parados. Como é que o senhor vê essa situação? Já retratamos esse assunto com o Roberto Germano, quarta-feira, falamos com o ministro da Integração, vou até saber do Roberto Germano, que ele ficou de retornar ao prefeito para dar a solução. São quatro meses de atraso, uma coisa inaceitável, absurda, o ministro não sabia, e eu vou saber do prefeito Roberto Germano, que ele ficou de informar ao prefeito diretamente qual seria a solução urgente, porque são de respeito. Deputado, os agricultores aqui da cidade ainda cobram um retorno do senhor com a reunião feita no Sindicato dos Agricultores. Esse retorno ainda é possível? Não, vai ser hoje, né? Acho que hoje eu vou abordar isso, e trazendo, inclusive, o que já foi feito, através do Ministro Provisório, que melhorou, que avançou, e o Ministro da Agricultura, que trará aqui depoimentos, assumindo compromissos com os agricultores, com os pecuaristas, do Ceridói do Rio Grande do Norte.